Menos de um minuto. Esse foi o tempo que o criminoso levou para cometer o crime. Eu só peguei o telefone, eu desci, no que eu abri o portão, eu dei de cara com ele. Eu vi ele. Aí, como eu gritei com ele, ele saiu gesticulando, sabe? Mas eu não entendi o que ele falava. Ele chega de moto usando um capacete para esconder a identidade. E antes de quebrar a janela do carro, o criminoso avalia a situação e confere se alguém estava em casa. O que ele não sabia é que a dona do veículo via tudo do andar de cima. Aí eu gritei com ele. No que eu gritei, ele já saiu, sabe? Eu fiquei apavorada. Aí a caminhonete não disparou o alarme. A hora que eu entrei, o vidro todo quebrado e cadê minha bolsa? Porque eu só subi para pegar o celular, porque eu havia esquecido. A caminhonete estava parada bem aqui, na frente da casa onde a mulher mora. Ela subiu as escadas por um momento para pegar o aparelho celular que ela tinha esquecido e em questão de segundos, o bandido conseguiu quebrar a janela do carro e levar a bolsa cheia de pertences. E olha, as câmeras de segurança nem incomodaram o criminoso. E não é a primeira vez que ela passa por uma situação traumática. Há cerca de cinco anos atrás, ela chegou a ser refém de um assalto. Nós estávamos na fazenda, eu, meu marido, os ladrões chegaram, nós já tínhamos dormido e acordamos com o peão chamando que a mulher estava passando mal. Mas, na verdade, tinha um ladrão segurando o peão e o outro segurando a esposa. Aí eles obrigaram a gente a abrir a porta, porque um já estava em cima do telhado e foi uma coisa terrível. Ele ficou com a gente por mais de duas horas, amarrou, bateu no meu marido, deu coronhado, entendeu? Foi uma noite de terror. O Cristiano também foi vítima de um crime muito parecido na manhã dessa segunda. Ele estava trabalhando no bairro Martins quando a caminhonete dele também teve a janela quebrada por criminosos. A mochila que estava dentro do veículo também foi levada. E as câmeras da região também não intimidaram a dupla. Foi questão de dez minutos, né? Foi em dez minutos que eu entrei para resolver uma situação. A hora que eu saí, já estava quebrado. Aí eu acionei o vizinho que tem a câmera, né? E consegui me identificar. A princípio eu dei uma volta aí no quarteirão para ver se era algum usuário que tinha feito isso. De repente a gente conseguia fazer a recuperação. Mas depois das câmeras, aí a gente até desistiu, né? Porque os dois indivíduos saíram de moto, né? Aí acabou que não deu para a gente estar conseguindo identificar mais. E conta para mim dentro dessa mochila o que tinha. Parece que era muita coisa, né? É, tem algumas coisas importantes para mim, né? Que é o meu telefone pessoal, né? Toda empresa sempre está no meu bolso. Cartão de crédito, né? Vários cartões de crédito. Carregador. Notebook. Então, assim, é muito sem graça isso aí quando acontece com as pessoas. Mais ou menos 4 mil reais que eu tomei prejuízo. E até o momento, ninguém foi preso. Procurei a polícia na rodoviária, né? Para poder fazer esse boletim de ocorrência. Foi muito demorado. O primeiro cidadão que me atendeu lá perguntou se era importante. Com certeza é importante, né? E após estar fazendo o boletim de ocorrência, eu perguntei para ele o que poderia ser feito. Se eu conseguiria recuperar. A dica do militar foi ficar de olho no aplicativo de vendas. Para ver se por acaso você reconhecia algum item seu que estava a ser vendido lá de volta. É, e caso eu reconhecesse e acionasse a polícia, né? Para fazer a recuperação desse material. É muito desanimador. É muito desanimador. E demoroso demais. É muito moroso você conseguir pegar quem te assaltou, né? E ter essa burocracia toda. Eu acho que deveria ser um pouco mais rápido. Mas isso é coisa da vida. O que a gente pode fazer, né?